Queria que você se tivesse perto de mim Estar sempre ao teu lado, eu venho sozinho Embora que eu não faça essa imagem, mas não Mandar você na sua vida, mas não Me chamando com você em qualquer canto eu vou Nada mais me solta, só tem amor Brinca com a baladeira daquele mar Ou quando quiser só me chamar Eu nem sou a você Preciso de ver Se se tivesse ao teu lado Agora caia, não caia Você é o sol Eu de todo amor Caia, não caia A minha verdade e o teu futuro Me chamo a regra, talvez sim Beijo, beijo, beijo Uh, uh Eu queria que você se tivesse perto de mim Estar sempre ao teu lado, eu venho sozinho Com a regra, não caia Não caia, 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 não caia Não caia É o Jesus e eu te instinto ao meu lado como o Senhor Você é o Senhor, eu sempre sonhei A minha verdade é o Senhor Eu sou o Senhor, eu sou 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 o Senhor Eu preciso te contar Onde está o Senhor, eu preciso te ver Se estico ao meu lado como o Senhor Você é o Senhor, eu sempre sonhei A minha verdade é o Senhor Você é o Senhor Eu sou 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 o Senhor Legenda por Sônia Ruberti